O que um lugar precisa ter para se tornar um dos principais destinos de ecoturismo no país? Rios de águas calmas e cristalinas? É uma coisa impressionante essa água e os peixes vêm muito perto, eles gostam de uma câmera. Cachoeiras? Estou literalmente embaixo da cachoeira. Grutas secretas e deslumbrantes. É uma coisa indescritível, eu espero que a imagem consiga mostrar a cor que você vê isso aqui, porque é uma coisa tão linda, tão linda. Essa formação é única mesmo. Passeios repletos de contato com a natureza e por que não aquele frio na barriga? No episódio de hoje a gente te leva para o interior do Brasil, em uma cidade que não podia ter outro nome. É hora de se aventurar na região de Bonito, em Mato Grosso do Sul. Ok. Cachoeira 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 Se você sonha conhecer essa região e quer tirar todas as dúvidas, olha, esse vídeo é pra você. A gente passou uma semana explorando o que tem de melhor por aqui e te conta tudo a partir de agora. E com preços, viu? O vídeo tá cheio de dicas importantes que vão fazer a diferença na sua viagem, pode acreditar. Por exemplo, você sabia que não pode beber a água da cidade de jeito nenhum? Pois é, a gente já te explica o motivo. Mas antes, se não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like no vídeo e compartilha com os amigos. E pra começar a explorar a região, a primeira coisa a saber é como chegar até aqui. A cidade de Bonito fica no estado de Mato Grosso do Sul, a 300 quilômetros da capital Campo Grande. Se você pegar um voo até lá, são mais 3 horas e meia de carro. A melhor opção é ir direto até o aeroporto de Bonito, que é bem pequenininho. Não recebe voos todos os dias e, no geral, as passagens são caras. Mas, se você conseguir uma boa tarifa, olha, sua viagem vai começar bem. Porque dali são só 14 quilômetros até o centro da cidade. O centro de Bonito é uma gracinha e a cidade é bem pequena, tem pouco mais de 22 mil habitantes. Mas, por incrível que pareça, estar de carro por aqui é fundamental. Porque as atrações ficam super longe, algumas até em outras cidades. Se você não tiver um carro, vai ter que usar os transfers das agências de turismo, que não são baratos e vão deixar a sua viagem bem mais engessada. As atividades em Bonito podem ser divididas basicamente em 5 categorias. Flutuação, cachoeira, gruta, aventura e contemplação. Você não precisa ir em todos os lugares, porque algumas experiências, como a flutuação, são bem parecidas umas com as outras. Então, a nossa dica é diversificar. Mas, quaisquer que sejam as suas escolhas, atenção! A compra dos ingressos sempre precisa ser feita por agências de turismo credenciadas. Não é direto nas atrações. Assim, existe um controle ambiental do número máximo de visitantes por dia. E a gente começa com uma aventura de flutuação, que mostra por que a região de Bonito é uma das melhores do mundo para esse tipo de atividade. A gente sai de Bonito e vai para a cidade vizinha, Jardim, para fazer a flutuação mais famosa da região, no rio Olho d'Água, um afluente do Rio da Prata. Está chovendo neste momento, mas isso não faz o passeio ser cancelado, porque a chuva não altera a cor da água. Só quando chove torrencialmente, que aí mexe no fundo do rio. Aí não dá para fazer. Ou se está com muito raio também, aí o passeio é cancelado. Aí a gente já se molha antes de entrar no rio, né? Olha como a gente já está, ensopado. São três horas e meia, mas na água dá mais ou menos uma hora e meia. Bom, a gente acabou de passar por uma nascente, aí aqui já tem um braço do rio. Gente, já dá para ver a transparência. Tipo, você vê o fundo, normal, tudo, você vê tudo. A gente terminou a trilha, a trilha é longa, são quase dois quilômetros. A gente está fazendo adaptação, aqui ainda pode ficar de pé, né? Nem que eu queira. Gente, mas olha, a chuva voltou com tudo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente está na segunda parada aqui que chama vulcão e assim, não precisa nem explicar, vocês vão ver porquê, olha isso. Viu só? Olha, dá uma pressão no ouvido boa, mas é legal. Depois dos 1.700 metros de flutuação pelo rio Olho d'Água, são mais 600 metros no rio da Prata. Mas no dia que nós fomos, a água do rio da Prata estava turva, então o último trecho foi feito em trilha pela mata. E depois nós partimos para o próximo passeio. O próximo passeio é de contemplação. No mesmo dia que você fizer a flutuação no rio da Prata, visite também o Buraco das Araras, que fica ali pertinho, menos de 10 quilômetros de distância, também na cidade de Jardim. Antes de continuar, um recado importante. Tem vídeo completo de todos esses passeios que a gente está mostrando aqui. Os links estão na descrição. Olha, quando a gente chega aqui na margem do buraco, é impossível não ficar impressionado. Ele é muito grande mesmo. Para você ter uma ideia, são 100 metros de profundidade, de um lado até o outro aqui, 160 metros. E se a gente for considerar a volta toda, chega a 500 metros. Na verdade, esse Buraco das Araras ia chamar Buraco das Araras Vermelhas, porque são elas que dominam aqui o território. Quando chega alguma arara de outra espécie, então uma arara canindé, que é aquela azul e amarela, ou uma arara azul, elas tratam de expulsar rapidinho essa arara, porque elas querem que o território fique só para elas. Inclusive a gente pegou uma revoada de araras aí, que a gente vai mostrar agora para vocês, que foi exatamente isso. Três araras canindé chegaram, pousaram ali na árvore e as araras vermelhas trataram rapidinho de se livrar delas. Olha aí! De volta a Bonito, hora de conhecer duas das principais grutas da região. Elas ficam a cerca de 20 quilômetros do centro da cidade e você pode se programar para conhecer as duas no mesmo dia. A gente começa com as Grutas de São Miguel. Os horários são rigorosos para começo de passeio e os passeios são sempre em grupo. Então se você perdeu o seu grupo, não dá para você pegar a coisa no meio do caminho depois que o pessoal já estiver lá dentro da gruta. O grupo sai, anda por uma ponta suspensa de 180 metros para chegar em uma trilha e depois ir até a gruta. Olha isso aqui. As gotas de suor, porque aqui é quente, obviamente, mas é um quente diferente, assim. Então olha o jeito que você fica. E repelente tem que trazer, assim. Tem desde borrachudo, mosquitinho, pernilongo, até umas moscônias enormes que ficam em cima. A história dessa gruta é bem interessante e a guia explica tudo durante o passeio. Um peão viu os carneiros, o rebanho todo, entrando num buraco. Como coube o rebanho todo, ele achou estranho e entrou atrás. Aí descobriu a gruta. Depois da visita, hora de partir para o lugar mais procurado de bonito, a Gruta do Lago Azul. Logo aqui na placa, quando você chega, já está falando que a Gruta do Lago Azul é o passeio mais visitado aqui de Bonita. Então, tipo, de todos os mais de 40 passeios que tem para fazer aqui, esse aqui é o principal, é o mais visitado. Então é um lugar que, realmente, assim, você veio para bonito, tem que ir, não pode deixar de fora. E olha o que espera a gente aqui. São 300 degraus até chegar lá na Gruta. E aí vocês devem estar vendo que tem uma espécie de névoa. Não é embaçado, não. Isso é névoa mesmo da água que vai evaporando. Ó, já vai uma dica aí preciosa para quem está pensando em vir para Bonita. O guia estava explicando que em dezembro e janeiro, entre as 8 e as 9 da manhã, o rai incide direto no lago. Então ele fica todo iluminado. As fotos de cartão postal são todas dessa época, ele está falando. Essa água mexendo aqui que vocês estão vendo, ó, são as gotículas que estão caindo. É uma coisa indescritível. Eu espero que a imagem consiga mostrar a cor que você vê isso aqui, porque é uma coisa tão linda, tão linda. Essa formação é única mesmo. E eu queria só explicar aqui por que que a água é dessa cor. Quatro fatores. Precisa ser profunda, limpa, ter o calcário com magnésio e ainda ter o sol incidindo nela. E aí dá essa cor impressionante. Olha isso. Agora o assunto é cachoeiras. 25 quilômetros ao norte de Bonito, a gente chega na Estância Mimosa. Uma fazenda com oito quedas d'água e três quilômetros e meio de trilhas. É muito fria, né? Muito, sabe? Nossa senhora! É muito fria. Não é fria, né? Não! Linda, só que essa é mais funda, não dá fé, você tem que ficar o tempo todo nadando. Por isso, se você não nada muito bem, você pode pegar um colete no começo do passeio. Às vezes é útil. Aqui no meio das escadarias já dá pra ver a Cachoeira do Sinhozinho, ela foi batizada assim por causa de uma pessoa que viveu aqui nessa região, que era um tipo de curandeiro, e agora a gente já está quase chegando nela, é a última que a gente vai aproveitar nesse passeio, mas a vista daqui em cima já está bem legal. A Cachoeira do Sinhozinho E olha, para quem acha que o dia acaba quando escurece, não é bem assim. A gente está chegando agora aqui no projeto de boia. Pelos terrários aqui atrás já dá para ver o que espera a gente, né? Cada um recebe uma senha por ordem de chegada para tirar a foto com a serpente, né? Encostar no bicho e botar ele no meu pescoço não existe a menor possibilidade. Você viu como é tranquilo? Só o Thiago que está com medo. Nossa, a língua está super encostando no braço. Pronto, agora chega. Está na hora de tirar, né? Só a última vez. A próxima aventura que a gente vai te mostrar é um safári em pleno Pantanal. Mas para chegar até lá nós tivemos que pegar uma longa estrada. São 165 quilômetros até a Fazenda San Francisco. Primeira parte do dia, observação de animais. E aí o tempo vira rapidinho, olha o que está acontecendo. Espera aí, limpa o para-brisa. Ah, melhor, né? E na parte da tarde a gente vai andar de barco. Na verdade é uma chalana que a gente vai fazer pesca esportiva de piranha. Hey, it's all right now, listen to such a beautiful sound. Hey, it's all right now, but I don't know if I can take another go around. Leo, dá o seu depoimento. Olha, eu queria dizer que eu não fui buscá-la, ela veio até mim, deve ser o meu cheiro. Mas eu também tô indo embora. Ah, senhor! Hora de te mostrar mais uma flutuação, a do rio Sucuri. Há 20 quilômetros de bonito, você demora meia hora pra chegar. E vai encontrar nada menos do que a terceira água mais cristalina do mundo. Olha a cor que já tá começando a ficar o rio. O rio tem esse nome por causa do formato dele. Ele é muito sinuoso. Então é por isso que ele recebeu o nome em homenagem a Sucuri. Que é desse tamanhão. Então faz todo um caminho assim, ó. Gente, como a gente vai começar a flutuação na nascente, né, você não pode passar protetor, bronzeador, repelente, nada. Mas tem mosquito, viu? Putz, nossa, muito! Mas não pode passar. Bom, é aqui que a gente começa a flutuação mesmo, ó. E ele já vai preparando o barquinho aqui. Que esse barco vai acompanhando o grupo durante o tempo todo. Olha o macaquinho ali em cima da árvore jogando fruta. E os peixes aqui tudo alvoroçado. Olha lá o macaquinho. E eu vou aproveitar essas imagens lindas de água cristalina pra te responder aquela pergunta lá do começo do vídeo. Nunca beba água da cidade, nem do rio, nem de abastecimento. Porque apesar de super pura, ela tem muito calcário. E se você não estiver acostumado, pode ficar com mal estar, azia ou diarreia. E acabar com a sua viagem. Então, durante a sua visita a Bonito, só água mineral, hein? Inclusive no suco. É uma coisa impressionante essa água. E os peixes vêm muito perto. Eles gostam de uma câmera. Nós chegamos na metade do passeio, 900 metros. Tem um deck de apoio aqui. A gente consegue sair um pouquinho, esticar a perna. Faltam mais 30 minutos. Vamos embora? Faltam mais 30 minutos. Tá a fim de curtir mais cachoeira? Então a nossa próxima parada é em Bodoquena, 80 quilômetros ao norte de Bonito. Música 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 Estamos literalmente embaixo da cachoeira, olha isso, essa aqui é a maior, a mais bonita, é incrível, incrível, olha isso, você pode ficar em pé, no saco da cachoeira, olha isso. Olha aí, quando você acaba a trilha, você chega nesse espaço aqui, que é um balneário, que você pode usar livremente. E faz parte do valor que você pagou. Está no dia, está incluído. Agora a gente vai fazer um bote, que vai chegar em uma outra cachoeira e depois vai voltar para cá. Música Música E aí, curtiu as dicas? Então não se esqueça, se quiser mais detalhes sobre algum dos passeios, é só conferir os vídeos completos aqui no canal. Os links estão na descrição. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Até a próxima, tchau! Música 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 Música